Senhor, eu sei que tu me sondas E sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus passos Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que tu me sondas 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 Deus Tu me cercas em volta Tua mão em mim repousa Tal ciência é grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha cama Sei que ali também me amas Senhor, eu sei que tu 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 me sondas Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas Obrigado.